Quem não tem autogoverno, quando assume o governo, não quer tirar a bunda daí dessa cadeira. É uma cadeira pesada e isso tem matado milhões de pessoas nesse Brasil. Você tem que ser contra. Se você for a favor da reeleição num sistema tão corrupto que a gente tem, a gente não vai conseguir prosperar essa nação. Então tá aqui uma coisa que você pode contar comigo, independente de presidência da república ou não. Eu vou pregar isso até derrubar esse negócio chamado a reeleição. Eu acredito na democracia, a democracia significa pra mim uma coisa só, alternância de poder. E essa alternância de poder, eu vou te dar algo. Existe uma fala que as pessoas usam. Coitado, ele não conseguiu fazer nada em quatro anos, deixa ele mais quatro. Quem não consegue fazer em um ano, não consegue fazer em dois. Quem não consegue fazer em quatro, também não consegue fazer em oito. Se a gente entender sobre gestão profissional, sobre eficiência, que é um princípio constitucional, sobre ser dinâmico, entender de recurso de verdade, o que você dá com de fazer em um ano, você faz em dois, em três, em quatro. Não precisa de reeleição. Essa é uma praga que tem matado milhões de brasileiros, só que vocês nunca perceberam, é a hora de você abrir o olho brasileiro. Presta atenção nisso. Conecta aí comigo, comenta aí embaixo. O que é a sua opinião como brasileiro, como eleitor, como cidadão, o que você acha disso?